O que é o seu nome? Márcio Ô Márcio, você não precisa falar nome, que é uma coisa ridícula, mas você já foi de outro ministério, não é isso? Já, já fui de outro ministério E já acompanho as minhas pregações, já tem bem uns dois dias também, não tem? Não, já tem tempo Quanto tempo? Rapaz, tem uns três anos aí Três anos? É Mas três anos já, ou dois anos e pouco, eu vinha explicando sobre o dízimo, falando, que era a décima parte, fazer certinho, entrava na sua cabeça? Não Não Dois anos e pouco? Dois anos e pouco Você pensava o quê? Não tinha nada a ver Aliás, você foi ensinado como? Que, independente de qualquer coisa, tinha que dizimar, mas não tinha nada a ver de tirar a primícia, né? Em relação à primícia, qual o pastor vinha falando É porque? Olha pra mim, levanta a cabeça, por favor, não despreza não Se você não quiser ouvir depois mais, é só você não vir aqui, mas não despreza não A gente vai contando o testemunho, falando É porque são mercenários Quer 10% do que entra na sua mão E Deus não quer 10% do que entra na sua mão Deus quer o primeiro Ele só quer sentir Que você considera Ele E esse tempo todo, como era a sua vida financeira, garotinho? Bagunçado O que é isso, pô? Você não era dizimista? Com certeza Todo mês, fielmente Fielmente, assim, no dizer, né? No seu pensar e no ensinar do bendito No ensinar do bendito que eu fui criado Um dia você tomou vergonha, não tem muito tempo isso Tem quanto tempo que você tomou vergonha na cara? Tem uns 3 meses só Mas então o tempo que abriu essa igreja, quase É Aí você tomou vergonha Foi E tanto a levar a cacetada? Foi eu comecei a analisar Em questão da minha vida Por que que a minha vida não tava dando nada certo Você tinha dívidas? Muito Seu dinheiro dava pra pagar as coisas direitinho? Nada Então não é a vida de um dizimista Ele disse, eu abriria a janela do céu E eu derramaria bênçãos sem medidas Mas quem pagou o preço alto não foi só ele, não Foi o pastor que ensinou errado também Porque olha pra você ver E depois desses dias Você tomou a decisão de fazer correto com Deus E Às vezes eu até comentava com a Com a minha esposa Eu até falava pra ela Eu não Não vou ficar mais nessa igreja não Você achava que o problema era igreja? É E eu sentando o dedo no gatilho sem dó É Ficava chateado com as palavras que saiam da minha boca? Ficava Por isso que você fechava a cara? É, também Tinha dia que você tava parecendo que tava comendo bolda É Aí eu parava, né Maneirava de falar, não maneirava? Nunca maneirou Vamos, que isso? Mas eu ia te perder, ué Não, mas nunca maneirou Porque Igual o senhor sempre pregou Na outra igreja Que o Bom pastor é aquele que dá a vida pela ovelha, né Em relação O senhor sempre quis o melhor O senhor até às vezes perguntava Rapaz, tem alguma coisa de errado Você vai me falar Não, não tem nada de errado não Aí tu tá mentindo Eu falava que você tava mentindo Mão a mão desse tamanho Vai que me dava um murro É que o Espírito Santo falava Não tem capacidade O cara ganha bem Ele ganha bem Deus colocou ele numa condição Que ele ganha Ganha muito bem Mas tava fazendo errado Diante de quem? Que às vezes você acha Que o seu problema É que você ganha mal Você não ganha mal não Mal é o que você faz com Deus Aí você tomou vergonha na cara E o que que deu? Primeiro mês que eu Que eu entreguei certinho Tirei em primeira parte Até liguei pra minha mulher A primeira coisa que eu fiz Foi tirar o O que é de Deus Aí eu tive logo Foi a resposta As minhas férias vinham Vinha um desconto Tremendo Que nem eu entendia O que é aquilo Aí Nessas minhas férias agora No lugar de Era acostumado vir Dois mil Dois mil e pouco Dois e quinhentos Dois setecentos Veio quatro mil Quatro? Quatro mil Quatro mil e setenta e poucos reais Só nas férias? Só nas minhas férias E O meu salário Veio triplo Três vezes mais? Foi Aí você fez uns extra Que era pra ganhar X Ganhou dois X Fora as extras Que eu Eu faço uns bicos por fora Às vezes Que o pastor Muitas vezes Brigo Rapaz Você não precisa disso não Eu ouvi muito isso aí Realmente Eu não preciso Um dia você foi fazer um extra Que eu falei pra você não ir O que que aconteceu com o seu carro? Detran levou Levou O que que às vezes Vocês acham Que é o menino Que tá falando com você? Você reza todo dia Pedindo uma resposta Quando você vem E ouve ela Você não gosta? Não faz Não faz 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 Mas então Nesse período Que você foi fiel mesmo Totalizando Entrou mais ou menos Quanto na sua mão? Nesse mês No mês de Dezembro Isso foi do dia 20 Foi do dia 14 Até o fim do mês Estou na faixa De uns 10 mil reais E fora E fora Que eu Eu dizimei Nas minhas férias E eu tomei um tombo De 1.700 reais Porque O pastor Sempre falava pra mim Não se preocupa não Que Deus vai te dar um Vai te dar um veículo E eu sempre fui Meio cabeça dura mesmo Você não acreditava Na palavra não E ia atrás Eu ia atrás Tomou um tombo De quanto esses dias agora? 1.798 Aí você veio no culto Chateado Daqui a dia Parece que você tinha Comido um pé de boldo Pensa num cara E eu ainda olho pra ele E falo Cara, fé é essa rapaz Vai lá no culto Gente, se for pra vir Com a cara feia Não vem não Troca a cara Ele ficava Aí que ele ficava Mordido mesmo Besteira rapaz Você tem que estar aqui Pro livro espontâneo à vontade Preocupa com hora Mais foi o que você fez Lá fora hoje Não resolveu nada O tempo que você está aqui Agora eu te garanto Que Deus vai te dar vitória Estou te falando com você Estou te falando Posso ter cara de menino Cara de besta De doido Mas eu tenho uns créditozinhos Acumulados Pra glória de Deus Que a gente rala Pra alcançar aí Aí Você vê na sexta Foi na sexta Foi na sexta Na sexta eu preguei o que? Não falei pra você não Eu preguei pra todo mundo O que eu preguei? Sobre o dízimo Falando mal Deus vai fazer justiça Eu preguei o carro ainda Pra me pagar Primeiro do ano Eu vim no domingo Mordido De novo Domingo você estava machucado De novo? Estava Que isso O meu irmão me humilhou Porque esse negócio De pedir carro Emprestado pros outros Não é muito bom O meu irmão até falou O meu irmão É conhecedor da palavra Ele até falou Rapaz É esses que você tem Que tomar cuidado Esses conhecedores Esses conhe... Hã? Ele falou Come lá Nem come Sai lá Terminou o culto Sai voado E vem me entregar meu carro Aí eu falei Não, tranquilo Aí eu tomei Possa subinha Que eu falei Nunca mais eu vou pedir carro Pra ninguém Eu até falei Pra minha esposa E eu também Não vou ficar correndo Mais atrás de carro Não Eu falei Decidiu Foi Eu falei Não vou mais em concessionária Não vou mais em lugar nenhum Se for pra aparecer O carro vai aparecer Aqui na minha porta Foi o que aconteceu Domingo de manhã Eu estava na porta Estava É seu É meu Quem te deu? Jesus Aqui ó Quem não acredita Tá aqui o documento Glorifica o nome do Senhor Jesus Dá um abraço Não adianta Isso aqui ó A gente não consegue convencer ninguém A pessoa toma a decisão De passar a obedecer Isso aqui não é simples Ah dízimo Eu estou dando Não Você está cumprindo a lei De quem? De Deus Só falo pra você Você não é preso A igreja nenhuma Eu falo pra minhas ovelhas Sem medo nenhum Você está com o seu dízimo Deus mandou dar em outro lugar Vai com Deus Meu filho Nem me avisar nada Ah mas nossa igreja Está precisando Nem terminou de pintar Arrumar Isso aqui é coisa de Deus Nós estamos preocupados Com a sua alma Com a sua salvação Então se você é dizimista Desse ministério De outro ministério Ou vai se tornar dizimista Agora mas Por amor a Deus Toda vez que você devolver o dízimo Você coloca como que está a sua vida Porque eu quero orar por você Eu quero pedir a Deus por você Coloca pra mim como é que ela está Mas não escreve não Assim pedido não Você vai colocar endividado Não consigo manter o dinheiro Até no final do mês Meu dinheiro não dá pra nada Você vai escrever O que está acontecendo Um pedacinho de papel Bem desprezível Obrigado